E aí galera, beleza? Quem que falou é o Fer? Estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje estou aqui de Carnotaurus, dentro do Roblox, pra jogar aqui com vocês, jogando o Jonsaur Simulator Vamos se divertir um pouco mais aqui galera, Carnotaurus, um carnívoro bem pequenininho aí, bem grande né, em real Mas ele tá pequenininho aí por enquanto, então eu vou ter que fazer ele crescer bastante Ele tá bebê, então vamos evoluir bastante, se vocês quiserem saber mais informações sobre o Carnotaurus vai estar aí na descrição Uma wiki e vai aparecer um izinho aí no canto, sobre o primeiro vídeo que eu fiz de Carnotaurus Que eu sempre, no primeiro vídeo que eu faço de alguma coisa, eu sempre falo bastante Me perdoa a portada de noite galera, é que eu peguei num horário bem ruim pra gravar Então tá bem de noite e não deu muito pra me encarcelar os servidores, então espero que vocês compreendam Mas vamos lá, tá chovendo, nossa que droga, vamos lá, vamos caçar, o que eu posso fazer Eu tenho que comer, primeiramente eu tenho que comer, já tinha um Triceratops morto Vou me alimentar, beleza, tudo certo Agora eu vou lá beber água, eu tenho que cumprir meus objetivos, minhas metas Respeitando tudo, ficando de boa né O Carnotaurus é um Jonsauri bem agressivo né, o El Diablo Então tem que ter, tem que tomar cuidado com ele mano Aí, nossa ficou claro do nada o Buki Eu vou tomar água Beleza, vamos tomar bastante água aqui, hidratar mesmo né Ficar bastante hidratado Opa, tem um Triceratops Opa amigo Ai meu Deus, ele pegou Não, mano, que filha da mãe véi Cara vacilão Só porque eu era filhoteiro Já renasci aqui galera, filha da mãe abusou de mim véi Que troca Eu vou ter que ir lá de novo mano, pegar comida Eu vou correr até lá, vou ver o que eu consigo fazer Vou ver o que eu consigo comer né, eu preciso comer mais aquela baratinha Fia da mãe lá Preciso ficar gordo Baratinha não né, outro Triceratops Tá aqui morto ainda É bom Bom que tá ficando de dia já E o meu Carnotaurusinho, o meu Carnotaurusinho Já vai, eita Ah não mano, para véi O cara é mó pedófilo, fica matendo criança Ai, fia da mãe Eu vou, vou dar a volta pra cá galera Eu não quero dar de frente com ele de novo não mano Eu tenho medo dele Ele grita meu Jonsaurinho Grita não né, ele ruge Ah, ele dá um rugidinho É porque ele é bem pequenininho né Então tem que ter medo dele Eu vou dar uma mordinha, esse fia da mãe Esse fia da mãe foi o que me... Meu Cristo Que isso mano Eu tô conhecendo Jesus aqui Caraca mano Que droga galera Nossa Eu tava andando por aqui Eu tomei um vral Eu voei até as luas lá Eu voltei pra cá então Eu tive que resetar tudo mano Caraca Tô pelo menos aqui Aqui tá a mesma coisa Tá chovendo Que droga mano Será que tá aqui morto o Jonsaurinho ainda? Eu tô com fome galera Eu tenho que comer alguma coisa Eu lembro que aqui ficava sempre uma baratinha Ali, ali, ali Tem um bichinho morto Calma, calma mano Fia da mãe ali comendo É o meu pai É o meu papai Papai Você morreu papai Meu Deus galera Me mataram o meu papai Eu vou ter que dar a volta pra lá Eu vou tomar água aqui né galera Tomar um pouquinho de água Deixar o... Tinha um piteirão Acho que era um piteiro ali Eu não sei se era piteirão não Dom Não sei o que que era Mas ele tava comendo Eu atrapalhei a janta dele Então já foi uma coisa boa já Mano O coelho da páscoa tá aqui velho Eu atahelpe mano Ai meu Deus Ele vai me atacar Ai meu Deus Eu tenho medo galera Desculpa Eu tenho medo de tudo aqui Nessas coisas Calma Vamos sair da água Boa Não dá pra sair da água aqui Tem que ir pra lá né Ai seu anta Calma Vamos pra cá Isso Boa Dá mais um upzinho Boa galera Já tô saindo Aí boa Sai Sai Olha o coelhinho da páscoa Coelhinho da páscoa Me dá um ovo Por favor Ai meu Deus Tá rolando o teletadinho O coelhinho da páscoa Tá irritado mano Meu Deus do céu Calma Deixa eu vir pra cá Eu não quero Não quero apanhar o coelhinho da páscoa não Eu fui bom moço Nossa Tá muito escuro Ai boba Eu fui bom moço Caraca velho Fia da mãe Vou comer mais aqui Deve ter mais um coisinho aqui Eu vou desabilitar aqui o negócio do canto galera Pronto Aqui fica mais visível pra vocês né Eu não gosto muito de ficar com um vídeo assim Com coisa tampando Apesar que eu tenho que deixar o habilitado Ai fia da mãe Boa Agora eu consigo ver um pouco melhor Mas eu já tô Já tô de crencinha já Agora eu já tô quase adulto já Falta mais 50% Eu vou tomar água Pra ajudar a crescer né Pelo menos eu acho que ajuda no desenvolvimento As canassas hoje em dia Meu Deus Falei agora rápido demais mano Pelo menos ajuda né Um pouquinho mais O rio tá enchendo O rio tá enchendo mano Que legal Quando chove o rio enche Tipo é bem natural isso acontecer Mas eu não sabia que isso acontecia tão realista Aqui no Roblox Que legal mano Que legal galera Gostei muito Gostei de verdade mano Caraca Eu vou ver se aquela cacassa ainda tá lá galera Eu quero comer bastante Quero ficar bem gordão Pra poder Ter uma barriga maior Mentira Pra quando eu ficar adulto mano Ficar Ser bem legal Olha a pininha aqui Você consegue dar um tapinha nele Só Mordidinha só Aí foi mano Ai meu Deus do céu galera Tem um piteiro aqui atrás de mim mano Acho que é um piteiro Não sei que bicho é esse velho Calma mano Eu vou lá atrás da árvore Só pegar um Um ranguinho pra mim Não tá aqui mais mano Que droga Com medo tudo Ai meu Deus Galera O que que eu faço mano Aí ele tá vindo atrás de mim Ele tá mano Ele tá bravo O pior que o feio da mãe Andando Ele é lerdo Se ele voar Ele pega mais velocidade Mas ele é bom mano Ele não sabe fazer essas coisas Então deixa quieto né Eu vou dar a volta pra cá Isso sim Eu tô com muito medo mano De morrer pra aquele feio da mãe ali Tomar uma surra né mano Do nada Que isso Ah morreu Morreu um feio da mãe aqui Calma Tomar um gole Boa Tá formando piscina aqui galera Eu posso tomar Eu posso tomar água Posso mas eu posso também né Nossa mano Que legal Tá inundando o mapa Tipo Não é muito legal isso Mas isso eu acho interessante mano É a primeira vez que eu vejo acontecer essas coisas Muito Meu Deus Tá inundando o mapa mesmo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fui Mano meu Deus Eu tô no meio do meio do meio Gente aqui galera Jesus O que que eu faço Ai meu Deus mano O bichinho já morreu um feio da mãe ali Ah não 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 Eu sou criança ainda mano Não posso passar por essas coisas Isso é coisa de gente velha mano Ai meu Deus Sobe Sobe Pula 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 Feio da mãe Pula Ai boa Boa Caraca Olha isso galera Que devastação mano Que mal tempestade tá acontecendo aqui Meu Deus Que medo mano Caraca Eu jurava que eu ia morrer Já ia ficar bravão mano Comigo mesmo aqui Ah meu Deus Cara Eu morri Por causa de uma água mano Por causa de água Bom que tá ficando de dia Acho que vai parar de chover Ou Não Não vai parar não Eu acho que vai continuar indo andando galera Opa Aqui em cima tá clarinho Que legal mano Lá embaixo deve tá Deve tá bucado Então Aqui em cima tá clarinho Ai meu Deus Eu vou ter atacado mano Meu Deus do céu Tem um pinteiro lá em cima Não eu quero que ele Não é um pinteiro É um dragão mano Caraca Meu Deus do céu mano Eu não quero que ele desça não Muito obrigado senhor Pode ir pra lá Tá Pode ir pra lá senhor Eu não tenho problema com o senhor não Eu não tenho problema com o senhor não Moço Vai pra lá que eu Que eu tô de boa aqui Eu sou Ai eu não sei Eu vou atacar ele agora mano Eu preciso comer Eu preciso comer Ai O que aconteceu mano Ele morreu Ele sumiu mano Que estranho cara Droga Mano eu sou o último sobrevivente galera Eu sou o último Eu vou ter que ficar Aqui sozinho Forever alone mano Eu tô morrendo de fome Eu não sei onde comer mano Eu não sei o que fazer Eu tô perdido Meu Deus Bom galera Parou de chover Eu acho É parou de chover Mas ainda tá tudo inundado Mano e agora velho E agora pra minha situação aqui Eu vou ter que Eu vou ter que caçar alguma coisa pra mim Comer de todo jeito Eu tô caçando já né Um maior tempão Mas não consigo achar nada Eu acho que eu vou ter que Mano eu vou ter que sacrificar aqui Achei 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 Droga galera Eu acho que eu vou morrer nessa ilha Eu tô condenado a morte mano Meu Deus Eu vou tomar água pelo menos Pelo menos a água tem de monte né A água eu vou ficar bastante hidratada aqui Olha o tanto de água que tem velho Boa ajuda a exercer a ilha Tomando água Toma água É bom que a ilha já tá descendo a água já Eu tô tomando tudo né Também Mas é bom que eu não vou sofrer mais Eu fui o último sobrevivente aqui O último sobrevivente que anda na terra né Porque os voadores Tá todo mundo vivo Esse céu da mãe Voando por aí Boa galera A água já tá baixando Já tá baixando bastante Eu vou vir Eu venho pra cá Porque aqui tem alguma coisinha Eu posso comer? Não Eu não posso Eu já sabia que eu não podia né Porque eu sou um carnívoro nato aqui Mas vai saber né mano Vai saber que O jogo deixa eu comer assim do nada Vai saber que o jogo fala Ah eu sou bonzinho Vou deixar o feira comer Eu vou ter que vir pra cá agora Eu tô correndo Tô pela sobrevivência aqui ainda galera Minha fome tá baixa E eu não sei o que fazer mano Caraca Ah a plantinha ali Não A plantinha não serve de nada Eu tenho que achar É É libélula Libélula acho que é Nossa que isso nome É uns insetos Uns insetos gordinhos Que fica aí no mapa Eu tenho que pegar eles E meter mala mano Comer tudo O problema é que Essa água ainda não baixou Tudo o resto Vamos vir pra cá Eu quero dar uma explorada legal Eu quero ver se eu consigo Pelo menos achar um Tendo sopa por aí Tipo só pra mim falar E aí E dar uma mudida nele mano Só pra mim falar E aí E tascar o O kinder ovo nele mano Comer tudo Cadê velho Ah sei Ah sei Não não É plantinha É plantinha Que droga Mano Cadê essa libélula Eu odeio época de chuva Caga tudo mano Boa galera Acho que tem Mano Eu tô muito longe Já daquela área lá Pelo menos É o que eu sei mano Tô bastante longe Então acho que vai facilitar Um pouco mais aqui agora Caronotaurus é bem irritado Vamos tentar ver o rugido dele Eu tinha visto Nossa É bem É tipo aqueles arrotos Tá ligado Ai Achei 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 Mata rápido 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 Porra já matei Já matei Come 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 Mano Eu vou comer tudo Esse pé da mãe Aí Agora sim Mata Esperando tudo Aí Boa Finalmente Agora eu vou tomar água Nossa Tô 100% agora mano Finalmente Caraca Quero ver agora Peitar o caronotaurus Sem fome Acho que com fome Pior ainda Mas vai saber né mano Então o vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou mano Deixa o like Se inscreve no canal Pra virar um fera Venha pra nós Só com a teia Mano É isso aí Valeu Falou Abraço Fui